Agora a gente vai falar sobre a primeira turma do Supremo Tribunal Federal que decidiu ontem, por unanimidade, receber a denúncia contra o senador Romero Juca, tornando o senador agora réu. Ele é o líder do governo no Senado e também é o presidente nacional do MDB e a denúncia é por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora nós vamos à Brasília, conversar ao vivo com o Délio Rocha, falar inicialmente sobre esse assunto. Olá, Délio, um bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, Elivaldo Barbosa, bom dia a todos. Olha, Nádia, com quatro votos a favor, a primeira turma do STF, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Melo, recebeu a denúncia contra o senador Romero Juca, que é do MDB de Roraima. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Com a decisão de ontem, ele se torna o primeiro réu no STF em uma investigação decorrente da delação da Odebrecht. E esse inquérito, que agora tramita em forma de ação penal, apura se Romero Juca recebeu 150 mil reais para atuar em defesa da Odebrecht. Para atuar na tramitação de medidas provisórias que beneficiaram a empresa. E segundo o Ministério Público Federal, esse dinheiro foi utilizado na campanha de um filho do senador, Rodrigo Juca, que foi candidato a vice-governador por Roraima nas eleições de 2014. Vale aqui lembrar, Nádia, que Romero Juca é alvo de vários outros inquéritos. São quatro só no âmbito da delação da Odebrecht, três na Lava Jato, dois na Operação Zelotes e ainda tem um que envolve as obras da usina de Belo Monte. Pelo visto, ele pode até não ser condenado, mas certamente, Nádia, vai ter que gastar muito dinheiro com advogado. Muitos estão gastando, não é, Delio, verdadeiras fortunas para se livrar aí das garras da justiça. Vamos agora falar ainda sobre essa questão do Supremo, que a ministra Carmen Lúcia, viu, Alivaldo Delio, ela insiste em calar ou nem sequer quer discutir sobre a possibilidade de voltar a discutir no Supremo a prisão após condenação em segunda instância, ou pelo menos a não prisão, não é, Delio? Já que o Supremo já decidiu sobre isso, já discutiu bastante sobre isso. Pois é, Nádia, a ministra Carmen Lúcia, ela resiste em colocar esse assunto novamente em pauta aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ontem ela até disse que não se submete à pressão daqueles que defendem que o tema volte a ser votado no Supremo. E essa pressão que ela vem sofrendo, Nádia, não é só de lideranças políticas, mas também dos seus pares no Supremo Tribunal Federal, como os ministros Marco Aurélio Melo e Gilmar Mendes, que defendem que esse tema deve, sim, ser discutido novamente. Mas enquanto isso não acontece, o assunto pelo menos vai ser discutido no encontro hoje ao meio-dia entre a ministra Carmen Lúcia e o advogado Sepúlveda Pertence, que é ex-ministro do STF e agora atua na defesa do ex-presidente Lula. Esse encontro foi pedido pelo advogado do ex-presidente e o objetivo é discutir um habeas corpus preventivo para impedir que o ex-presidente Lula seja preso após análise do último recurso no TRF4. Nádia? Obrigada, Délio. A ministra Carmen Lúcia, ela é resistente, a Livaldo Barbosa, ela vai aguentar essa pressão, sim. A gente já falava aqui essa semana sobre os ministros que poderiam, semana passada, sobre os ministros que poderiam ter, exercer essa pressão, como Gilmar Mendes, que o Délio falou aqui, Marco Aurélio Melo, que o Délio também falou. A gente chegou a falar aqui do Lewandowski, eu não sei se ele entra ou não nessa discussão, pode ser que entre. Mas há também manifestações contrárias. Ontem, Edson Fachin, ministro, já deixou claro que não mudará sua posição em relação ao que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, para a ministra Carmen Lúcia, a prova de fogo da carreira dela na magistratura, Nádia. Obrigada, Délio Rocha, ao vivo de Brasília. Ótimo dia para você, até daqui a pouco no Jornal do Piauí.